Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Phantasy Star 2 No último episódio chegamos ao Climatrol, encontramos a ponte dos monstros que era a Ney 1 Só que ela matou a nossa Ney e... Apesar de a gente ter derrotado ela, a Ney não pode se trazer de volta O governo espacial culpou nosso grupo pelo que aconteceu com o cérebro-mãe E a gente vai ter que dar um jeito de abrir as represas Porque senão vai inundar todas as cidades por causa do que aconteceu com o Climatrol Vamos colocar um... Tem que colocar alguém novo no grupo ai porque não tem mais a... Como você é idiota cara? Eu quero mudar ó... E aí 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 Agora a gente tem que conseguir as chaves É para abrir as cavalas, abrir as represas para poder fazer a água fluir Parece que a gente tem que pegar, para conseguir essa chaves a gente tem que pegar um professor de piano, sei lá, aqui nessa cidade que a gente tem que falar Ah, não tem mais biomonstro aqui Tem que ir lá em Piatra comprar arma para a X É, colocaram, a gente salvou tudo e ainda culpam a gente Ah, essa casa é diferente Eu sou o Lute Best, é um músico, você quer me ver tocando? Sim, papá Ok, vou tocar algo, Fantasy Música 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 Ah, isso aí, ensina, gente. Vamos ensinar pra... Ensinar pra ele. Cinco mil? Pode ser. Agora você também é um músico. Ah, essa técnica, eu não sei pra que que serve, mas eu sei que ele vai precisar dela pra conseguir ela. Agora eu vou... Tô louco, a casa dele é bem afastada. Agora a gente vai pra Piazza pra comprar arma pra Xir. Agora é uma coisa que é sacanagem, a Ney morreu, tudo que tava com ela, foi junto com ela. Nos leve para Piazza. Hummm... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. hummm... a gente tem que adivinhar qual arma funciona com ela Caramba, nenhuma das coisas meia-de-jeira funcionou pela pela e-de-jeira funcionou a sua pô, deixa eu ver que arma que ela ta usando uma dada pô, até que veio lugar então que venda vaca por acaso? Que voce até alguma arma supernante? Vamos lá. Não tem um bumerão de nada Pô, mas tem um lugar que vende... Faca de Cerâmica E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos ver alguma cidade onde a gente possa comprar uma arma pra Xuxa Ela pode usar a faca, vamos ver a... vamos ver o Query A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, é uma merda, moleque, eu não pertei nada. Ah, que legal, não tem nada aqui. Olha essa voicina aqui. Ah, que legal, não tem nada aqui. Pô, cadê a merda da... Pô, vou ter que voltar lá pra cidade, ela se mandou. Pô, vou pegar o personagem, se ela fica fugindo desse jeito do grupo, porra. E aí, X está voltando. Desculpe deixá-lo preocupado, mas senti ousando o chamar. Ah, vamos indo com nada, pô. Não dá pra depender do personagem que desaparece assim, não. Pô, eu já vou colocar o Hulk, só que eu vi que o Ken era bom pra essa jornada. Vamos ver logo que arma que se carrega. É, está perdendo tempo já. A merda também usa pata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, fica com eles, não te peguei que não usar. Tchau, tchau. Pronto, agora a gente volta pra Piata e entra naquela área. Pronto, agora a gente volta pra Piata. Agora a gente tá enfrentando os robôs de segurança, que sem a Neidon mal os monstros não atacam mais, só que a gente é procurando. E aí Caramba, 700 de experiência. Aí ó, era pra seguir vendo a experiência aqui, mas começou a dar a fazer gracinha. Tchau. 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 Nossa, tem um monte de portal aqui. Que bosta! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Bebary! Tchau! Toda! Todo o roba! Agora! Hora Privada! Viversa! NOSSA Mãe... E voa, a você. Mh, mh, mh Nossa! O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá para não sair. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Bem, objetivo completo então, a gente pode usar o piano pra sair, mas eu tô vindo dar a volta ali não. Vamos ao nosso início. E é isso aí, meu povo. Deu tempo no nosso episódio. A gente vai se colocar um personagem novo aí no grupo. Eu acho que eu vou mudar de personagem também no próximo episódio. É tramo nessa área devastada aí, onde estavam as chaves pra abrir as represas, pra impedir que o Mota se enche de água. Aí conseguimos, só que a gente precisou aprender a lição de piano lá em Okuta, com o professor lá do piano. Porque se a gente tentar usar o piano ali, ele manda a gente pra fora do... É que merda, né? E agora com as chaves dos... Como é que fala? Com as chaves das represas, vamos poder aí abrir e pedir a inundação. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui! Vamos lá, tudo de bom e fui! Tchau, tchau!